Vamo embora hein família, quem acredita aí bota um. Vamo pegar um patrota aqui ó. Quem não acredita clica no xzinho aí. Não, quem não acredita é banco, quem não acredita é banco. Quem não acredita que quebrou aqui não sei. Me larga porra, vocês são uns babaca me segurando. Porra vai segurar a manha rapá. Caraca. Olha lá. Ó ele vai sair agora na barra a loucura vai. Vai, detergente irmão. Caralho. Promoção, promoção de sua mãe porra vai. Não, não, não. O maluco, caralho que o atalho mano. O maluco se fudeu e me fudeu porque ele se fudeu mano. Não é possível o bagulho dele. Eu vou perder por causa desse trouxa. Sai pombo, sai pombo. Eu vou perder, eu vou perder. Ah, 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 ah. Aí passei. Meu Deus eu fui o 41. Puta que pariu. Caralho. Sou bom demais, Paty, sou bom demais. Ih, eu nasci, eu sou o paciente zero. Ih, caraca, a Machis tá tossindo mano. Vai lá, Machis, vai lá. Já passei aqui já. Pega nós aqui, pega nós aqui. Pega nós aqui, pega nós aqui. Pega nós. Vai, vai, vai. Aqui é o cacto. Bom, esse cacto aqui ele nada a mesma coisa. Ah não, já me pegaram também. Eu vou ficar fugindo. Nossa, mas eu saí tossindo na cara de todo mundo aqui. Eu tô tossindo na cara de geral. Pega os cara, pega os cara. Eu tô pegando a galera aqui ó. Esse aqui ó. Tem os cara aqui do nosso lado aqui. Tem um feijãozinho aqui. Feijãozinho aqui perto de mim. Peguei um feijãozinho aqui. Pegamos, boa. Boa, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem mais um feijão. Tá na galera. Pegaram, pegaram. Mais um só, cadê? Quem é o último? Tá ali em cima. É o Triceratops aqui. Tomou, tomou a boca. Já era, já era. Peguei. Tô lá, vagabundo não me enfeca. Pegou na última. O Caio tá na fábrica de álcool gel, irmão. Essa aqui é a última? Como é que é? Não. Não? Não, não. Tem ali, oito. A última é o bastãozinho dourado. Qual é a macete dessa aqui? É só não ficar parado. No início dá até pra tu ficar seguindo aqui, empurrando o verdinho ó. Vamo. Vamo. Empurra o verdinho. Empurra. Empurra. Prefiro puxar, cara. Mas cara, como é que alguém vai ser eliminado disso desse jeito? Me explica. Já, 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 já. Calma, essa ali era Dava. Ah, tá. Mas esse rosa, ele não... Peraí, irmão! Peraí, ô! Ó lá, viu? Como é que caiu? Entendi, entendi. E daqui a pouco ele sincroniza, tá ligado, DJ? Aí o pessoal... É, aí complica, é verdade. Ai, peraí! Eu sou eu, padre! Peraí, padre! Falei pra não ficar parado. Aí você tá de roleplay também, né, Caio? Você tomou uma dessas assim? É... Falei pra não ficar parado, velho. Ele não tá parado. Anda pra esquerda, anda pra esquerda. Vai dando pra esquerda. Você tomar combada do... De cima com o de baixo. De cima com o de baixo. É, tomar combada... Pelo patriota. Aí, ó. Cinco eliminados, vamos embora. Qual é o número de vocês? Hã? Número? Eu sou 26x26. O... Caraca, esse verde aqui tá louco! Você é o 10x14! O verde fica louco no final. Fica rodando, rodando... Mano... Boas memórias? Ah, esse aqui eu tenho péssimas memórias com o patriota, né? Qual round você tem boas memórias com o patriota? É verdade. Fala comigo. Caraca, por mim. O amigo foi lá. Mas por onde que é? Deve ser esse aqui. Não! Não era! Mais um, eu acho, aí. Agora, esquerda ou direita? Tem arma esquerda, né? É o Davi 26x06? 07 é isso ou arma x? É, eu sou 26x16. O Davi 26x07. Vambora, galera. Vambora, galera. Vambora. Ai, fudeu. Tem que ir pra direita, tem que ir pra direita. É reto, é reto, é reto! Vai, 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 vai! Me solta a sua pumba do caramba! Vai, 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 vai! Foi! A pumba caiu... Ela pulou e caiu, pa! Moleque, muita gente caiu na última bolinha ali, cara. Nossa! Esse aqui é bom mesmo. Aí eu meti o controle, agora esse aqui é fácil. Não, o controle é guarda demais. Não, eu vou ficar olhando o 10x14 pra zicar. Cadê o 10x14? Tem que zicar, zicar. Caraca, sai fora, cara. Não, a zica braba aqui, Patrick, funciona, hein? Caraca, arma. Caraca, arma x, mano. Ah não, caiu um monte de uma vez agora. Lá vem a pumba, velho. Lá vem a pumba, velho. Essa pumba vai te encerrar aí, Patrick. Me inferna essa pumba, mano. Ah, meu Deus do céu. Já tô falando, Patrick. Ah, mas essa pumba também tá demais, né, mano. Olha o... 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 Arma x querendo me sacanear. Já tô vendo. Não, não quero sacanear ninguém. Caralho, o outro fica pulando e dando dash ali, burraço. Cipocata, isso aí. Inclusive, já morreu, acho. Psicopático. Não, cara, eu fiz tudo bonitinho ali. Nossa, que nubada, velho. Sai daqui, pomba. Sai, sai, pomba. O 10x14 tá sentindo a pressão aí, rapaziada. Ah, cara, eu vou ficar pulando agora na roda da morazinha. Nossa, tem um cacto embaixo de mim. Pô, cacto, você é muito burro, cacto. Ah, meu Deus. Não, não, não. O que é esse, velho? Sou eu mesmo. Olha isso, o patriota... Me sacaneando. O patriota me fudeu. O patriota me eliminou. O patriota me eliminou. O que que tá acontecendo? Ele matou. Ele matou entre os brothers. O patriota tá... Tu tava tava... Não matiu entre os brothers, não tava. Caraca... O patriota... Babou, babou... Tem uma maluca bate aí, pelo amor de Deus. O ultimandada tá muito bom, velho. Tá muito grande. Cara, sério, se o patriota ganhar essa batida ainda, vai te tomar no cu, cara. O que que é aquele dinossauro maldito ali, o patriota? É, ele mesmo. Ô patriota, perde aí, cara. Eu vou perder, daqui a menos de 50 segundos eu perco. É bom, não. Só tem bastante*** aí, né? Tem mais um? Tem mais um? Tem mais um, né? Tá. Caiu mais um ali. Esses dois... Ih, agora... Caiu alguém do céu. Morreu mais um. O pato vai ganhar, cara! Isso! Isso! Patre! Arma! Patre! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Escorregou! Nossa! Nossa senhora! Ele não desiste! Meu Deus do céu! Vai acabar! Arma tá com muito ali, mano! É nóis! Aêêêêêêê! Boa!